Olá Eduardo Ericeiro, um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Hoje vamos começar a falar da preparação dos times maranhenses para a Copa do Nordeste. Ela vem aí, começa na semana que vem. Copa do Nordeste, oferecimento Credishop, mais conquistas na sua vida. E claro, Sampaio já realizou um amistoso, segue se reforçando e uma das caras novas em relação à temporada passada, mas que já é um velho conhecido do torcedor tricolor, é o lateral direito Bruno Moura. 2018 é o ano do retorno de Bruno Moura ao Sampaio correr. O jogador esteve no clube em 2015 e sofreu com lesões, sendo pouco aproveitado. Minha volta agora eu voltei com o intuito e o sentimento de tipo assim, eu tenho que dar meu melhor, sabe? Que o sentimento que eu passei aqui em 2015 e não deixei uma impressão que eu queria deixar. Então essa minha volta é para isso, para mostrar que eu tenho potencial sim para jogar aqui, que eu tenho potencial sim para estar no campeonato de um nível alto, que é o campeonato da Série B. Então eu venho com esse intuito de mostrar que eu tenho potencial para estar no futebol, no ápice do futebol nacional. A disputa pela lateral direita tricolor promete ser interessante. Júnior Rocha veio por empréstimo do Internacional e foi titular no amistoso contra o River. Em relação ao Cordino de Barra do Corda, o time já está na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande, onde encara amanhã o 13. O 13 conseguiu a liberação do estádio, deve ter a presença do seu torcedor e vai contar com ele para tentar a vitória. E agora uma notícia bem legal. Veja essa foto aí dos jogadores do Palmeiras. A turma do time sub-20 do Palmeiras, que venceu o Motoclube por 5x0 no jogo realizado pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os atletas fizeram questão de ir ao hotel do moto visitar o menino Igor. E todos juntos pousaram para esta foto que já ganhou as redes sociais. É mais uma forma de ajudar o Igor, que vive um drama com o filho. O filho faz um tratamento de câncer, de combate ao câncer lá na capital paulista. E torcemos pela recuperação do garoto. Parabéns aos meninos do Palmeiras, que abraçaram essa ideia da ajuda ao menino Luca, que vai tentando sobreviver e, sem dúvida alguma, é um vitorioso. E vamos na torcida, né? Força, Luca! Seguindo também nessas informações aqui do Na Hora D, olha só quem se apresentou no Atlético Goianiense. Ele mesmo. As comparações foram inevitáveis, né? Com o Valderrama mais famoso, lá da década de 90, da seleção colombiana. E o Valderrama, Diego Valderrama, se apresentou ao Atlético. É uma das opções para o Campeonato Goiano, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi rebaixado no ano passado e ele já deu entrevista na apresentação, falando da chegada ao Atlético Goianiense. Uma oportunidade única, né? Na minha carreira. Feliz pelo grande desafio. Espero desempenhar um bom trabalho aqui e honrar as camisas, as cores do Atlético Goianiense da melhor maneira possível. Para manter essa cabeleira parecida com a do Valderrama, você usa um pouco de tinta ou é natural? Descolorem, descolorem. Desejamos boa sorte ao Diego Valderrama, ex-jogador do Sampaio, do Moto. Passagem muito interessante pelo Imperatriz, onde foi campeão estadual. E agora terá uma nova oportunidade jogando em uma das equipes mais organizadas e estruturadas do futebol brasileiro, que é o Atlético Goianiense, o Coelho, lá de Goiás. É com você, Eduardo. Um grande abraço. Eu volto amanhã com mais Esporte Difusora. Um grande abraço. 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 Obrigado.